oi meus amores tudo bom com vocês mais um vídeo aqui no meu canal e desculpa não tem mais ter passado mais youtube mas eu já não resolvido então hoje eu vou voltar como vocês viram aqui embaixo eu já vou gravando um vídeo experimentando doces e algum não é muito doce é apenas doce que é esse aqui da finy que gente tem a paixão e essa paçoca que a gente ele é maravilha para baixo maravilhoso eu vou experimentar e se eu gostar da finy eu vou ver se eu quero essa filha aqui gente eu acho que é muito bom gente o povo disse que é muito bom e se você já gosta desse tipo de vídeo vai deixar o seu like no canal caso for inscrito e não se esqueça de apertar a sinodificação ficar ali no canal super legal então super beijo pra vocês fiquem com o vídeo e quem não sabe meu nome é joan do canal mundo joan então bora então só primeiro eu vou experimentar os pequenos aqui eu primeiro experimentar esse é o a paçoca então vamos aqui é o é 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 Eu tenho um, eu não sei o que é, gente, eu não estou zoada porque eu odeio gravar de tarde Porque é impressionante, gente, quando eu gravo de tarde, eu, sabe, eu gosto mais de gravar de tarde Por que eu gosto de gravar de tarde? Porque de tarde, é, de vez em quando, assim, porque tem umas folhinhas ali na estante Que junto com esse vídeo, eu tô gravando um fóreo, mas eu não vou dizer, depois vocês assistirem E aí, minha gente, fica pensando, morrou de carro de som Morrou, pode estrombar o mundo Aí é porque a gente fica zoada, então ignore, por favor E, gente, ele é gostoso, eu gostei muito dele Esse aqui tá aprovado, disse Amei Então agora eu vou abrir a fim Eu queria saber, o prédio safina aqui é R$5,20 Eu comprei esse no supermercado aqui, mas é na minha casa E, né, vamos ver se eu vou gostar É, gente, tô aqui Ele é assim Acho que a gente já comecei a falar aqui, ó Gente, eu comia de uma vez, acho que finalmente eu lembro Mas só que eu nem lembro mais, gente, qual a cor Até você aqui, nem lembro, eu nem lembro mais Tem tanto tempo E eu vou ver se é gostoso Então É, eu vou que Esse daqui, ó Ele pega as coisas, eu vou ver Não sei nem Ele, ó Quando você come Você come, ele é gostinho, assim, sabe Ele é gostinho, assim, que ele é muito Gente, tá bom, né Eu gostei Hum, é bom Tá pra lá também Pô, eu Pô, eu Pô, eu vi outro aqui Pai, ó Ó Tem muitos, ó Erônico Porque eu fico com ele em busto de make Então Aqui, ele é de várias colosinhas E ele é bem pegajoso Como vocês viram ali Que eu vou mostrar pra vocês no instante Ele tem Ele, quando fica o bota na boca Ele tem esse É um gostinho, assim, ó Um gostinho, querido Começa a derreter na boca E por que começa assim Abre, é tipo Algo do doce Quando ele fica o sabor Que ele derrete Não derrete Então ele fica bem assim também E é muito bom Tá aprovado Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Opa Ficou na despedida Então, meus amores Esse vídeo foi bem curtinho Mas mil desculpas Eu só fiz esse vídeo rapidinho Só pra mostrar pra vocês, né Porque meu canal Sem vídeo E vai ter vários outros vídeos Então é só esperar Então, meus amores Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Você já sabe O que vai fazer Fazer Seu like Se inscreve aqui no meu canal Fica a ser gratuito E não se esqueça De apertar a notificação Pra perder nenhuma Novidade Que é super legal E não se esqueça De botar aqui embaixo Nos comentários Hashtag 40 inscritos Do mundo Então, pessoal Ficou muito bom Muito bom Muito bom Mesmo Eu sei Muito bom Gente, no dia Que eu tenho mandado Recate pra vocês Que eu quero ver o vídeo Nesse dia Eu fui andar de bicicleta Aí Eu Não sei Acho que eu repito Aqui na minha Tempo de inverno Pra você ficar frio Aí Eu peguei uma gripe Que tava muito rouca Rouca, rouca Gente Eu senti uma grácula O que eu tava falando Não podia nem gritar Que a voz não saía Aí Não tinha como Eu gravar o vídeo Desse estado Então Você nem escutou O que eu tava falando Então Se eu vou terminar Eu vou melhorar mais E eu vou dançar Aí No meio que pro remédio Vai tomar bem mais melhor Então Esse foi o vídeo Um super beijo E não se esqueça Aqui nas minhas Redes sociais Que é o meu Facebook Joane Nellis E vamos lá No meu Musical Leigh Que é Joane Nellis Gente Meu musical Leigh Sério É muito bom mesmo Vamos lá E Um super beijo No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.